Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, meu nome é Angélica, sou aqui do canal Angélica Cristina e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma ideia de reciclagem onde eu vou estar reciclando esse galãozinho com água que você deve ter aí na sua casa e eu vou estar fazendo uma lixeirinha de pia Bom, nós vamos precisar de uma tesoura, cola quente, pistola de cola quente vou estar utilizando uma corda de sisal, barbantinho de sisal uma fitinha cetim, na cor da sua preferência vou estar utilizando essa florzinha aqui que vai servir como um enfeite é o que fiz, se vocês quiserem saber como eu fiz essa linda florzinha aqui deixe aí nos comentários que eu gravo um vídeo ensinando como fazer Bom, pessoal, também vamos utilizar quatro tampinhas de garrafa pet eu escolhi essas cores de abóboros porque é da cor do que eu vou fazer peguei também uma tampinha de algum vidrinho não sei se é algum medicamento que eu junto essas tampinhas todinha vou estar utilizando ela como puxadorzinho da tampa um tecido eu escolhi essas tampinhas para combinar com o tecido e um pedaço de papelão bom, eu tenho aqui esse pedaço de papel paraná de alguma coisa aí que eu fiz e sobrou estava guardadinho então eu vou estar utilizando esse papelão paraná para fazer a tampa primeira coisa, gente, eu vou estar cortando esse galão não sei se está dando para vocês verem tem uma marquinha aqui já do próprio galão que eu vou estar aproveitando e vou usar essa marquinha vou recortar e volto com o galão cortadinho para o vídeo não ficar muito longo bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal por favor se inscreva deixe o seu like caso tenha alguma dúvida deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos bom, gente, eu recortei, ficou assim aqui é a parte dele que eu vou estar guardando e agora eu vou medir aqui a boca do a medida da boca eu vou riscar aqui com o lápis e vou estar recortando do tamanho para fazer a tampa já volto com ele cortadinho bom, meus amores, eu recortei aqui três, como esse papel paraná ele é bem fininho para ficar bem firme eu recortei três partes iguais e cortei umazinha para o fundo vou medir por aqui e cortei para ser o fundo, tá? bom, vou juntar aqui uma na outra vou estar colando elas aqui com cola quente e se tiver um pouquinho algum diferente é só a gente recortar não tem problema vou estar unindo essas três partes com cola quente prontinho colei as três partes agora eu vou estar tirando o excesso que ficaram e eu cortei também uma tira mais ou menos dois centímetros que vai estar sendo que eu vou estar colando aqui em volta mas antes de colar essa parte eu recortei um pedacinho de papel contact que eu tinha aqui em casa para estar colocando aqui no fundo você pode colocar o que você quiser se você quiser colocar tecido o que você quiser colocar eu como eu tinha esse esse contact aqui que eu não estava usando eu decidi colocar ele eu tenho eu determina mas eu ter um eu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficou assim, gente. Agora eu vou estar reforçando com essa outra tira. Vou continuar aqui até chegar aqui. Vai ficar bem reforçado. E agora a gente vai colar esse papelãozinho aqui no fundo. E agora eu vou vir com esse tecido. Ah, mas antes eu vou tirar esse outro. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu mostro pra vocês como que ficou Mas eu estou apaixonada Apaixonada Eu falei no outro vídeo que eu ia gravar vários vídeos com joguinhos Que eu vou tá fazendo pra minha cozinha Então esse daqui tá combinado, essa lixeirinha tá combinando com o porta-ovos Eu vou trazer mais vídeos como esse Vou tá mostrando tudinho pra vocês Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda você não seja inscrito E deixar no comentário qualquer dúvida que você tiver Que eu vou estar respondendo a todos Gente, um beijo, fiquem todos com Deus Aproveitem aí essa coisa que a gente tá fazendo Pra tá gravando vídeos, pra tá fazendo, criando coisas lindas Reciclando aí pra tua casa também, tá bom? Não se deixa bater Eu sei que é difícil a gente ficar dentro de casa Mas é pro bem de toda a nossa população, tá bom? Fiquem em casa, hein? Fiquem em casa e aproveitem pra fazer artesanato Beijo, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!